Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Eu estou um pouco subida por aqui, confesso, mas já estou voltando, tá bom? Tava resolvendo algumas coisas, mas já estou voltando. Hoje é domingo, vou gravar pra vocês o nosso almoço. Vou preparar uma comida bem simples. Na verdade, eu nem sei o que vou fazer ainda, gente. Vocês têm noção disso? Já é meio-dia. Eu não preparei nada ainda. E vocês vão acompanhar comigo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E bora conferir esse vídeo comigo. Bom, meninas, a primeira coisa que eu vou fazer é cozinhar o feijão. Ele já está lavadinho aqui já, ó. Coloquei aqui a água na panela de produção. E aí, gente, eu coloco um pouquinho de óleo. Coloco algumas folhas de louro também. E coloco corante. Agora é só tampar e deixar, pela pressão. Espera uns 30 a 35 minutos, mais ou menos, dependendo do feijão. Agora eu vou preparar, eu vou temperar a costelinha. Eu tinha tirado a costelinha do congelador. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Sal. Açafrão. Esse aqui é páprica picante. E pimenta do reino. E pimenta do reino. E pimenta do reino. Eu jogo esse caldo aqui junto. E agora eu vou levar para o forno a 180 graus mais ou menos por 30 minutos, 35 minutos. Depois tiro o papel e deixo dourar, tá? Um tempo para dourar. Agora eu vou preparar um suco de limão, gente. Um tempo para dourar. 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 Oh, 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 oh Honey, am I supposed to pretend Oh, 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 oh I know it's been a while I know you're thinking the same But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it, I'd say Just make it right instead of dreaming like I'm dead I'm sick too late to I'm sick too late to Bom, meninas, almoço pronto. Arroz novinho, feijão novinho, macarrão com calabresa e bacon. E a nossa carne de costelinha de porco, né? Assada, como é que ela ficou bonita, gente. E também o suco natural de limão. Eu não fiz salada porque não tava muito afim, não. Mas é isso, gente. Um almoço bem simples de domingo. A hora de almoçar, que já é uma hora da tarde. Bom, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso almoço de domingo. Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão. E tchau, tchau.